Olha, eu fico muito feliz com o Carnaval de Belo Horizonte fazendo esse sucesso. A gente não pode nem falar mais em retomada, porque a folia já está consolidada na capital há quatro anos. E o melhor disso é que começou com um movimento espontâneo, sem nenhum apoio do poder público, de grandes blocos carnavalescos que antes só desfilavam uma semana antes do Carnaval, o Então Brilha, que muita gente conhece, o Baianas Osadas, e agora tomou conta da cidade, um público, a expectativa de 4 milhões e 800. Para que vocês possam ter uma ideia, o Carnaval de Salvador, que é um carnaval tradicional, que tem todo o apoio do poder público, do governo da Bahia, da Prefeitura de Salvador, do governo federal, movimenta 3 milhões de pessoas. A gente vai ter 1 milhão e 800 a mais, com o apoio da Prefeitura, do poder público, que, claro, tem que incentivar essas manifestações culturais. No ano passado, não houve nenhum incidente grave no Carnaval de Belo Horizonte, apesar de 4 milhões de pessoas nas ruas. E eu, que nasci aqui nessa cidade, me lembro que quando começava o Carnaval, Belo Horizonte ficava absolutamente vazia. Agora, as ruas tomadas pelos foliões, e o mais importante disso, movimentando a economia. A expectativa da Belo Tour é que o comércio e os hotéis movimentem aproximadamente 500 milhões de reais. Isso com investimento apenas de 2 milhões de reais. Dá ou não dá certo o Carnaval de Belo Horizonte? Ainda bem que dá. No Carnaval do Rio, elas estão com uma confusão financeira, então vem todo mundo para cá, que é bom que dá dinheiro para os belo-horizontinos. E eu gostaria de agradecerem muito a sua companhia hoje no MG Record. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta, depois do Cidade Alerta, às 18 horas e 50 minutos. Você fica agora com mais um capítulo de A Terra Prometida. Muito obrigado a vocês e tenham todos uma excelente noite de quinta-feira. E aí E aí E aí E aí